Câmeras de segurança flagraram pitbull solto, sem focinheira, tentando atacar um cãozinho menor, de pequeno porte. Olha só aí as imagens lá na sua tela, dá pra ver bem. O homem tá ali passeando com o cachorrinho na coleira quando chega o pitbull pra impedir aí que o cachorro dele fosse atacado. Ele acaba aí, né, ele chega a erguer o animal, colocando ele realmente pra cima mesmo, bem alto. O pitbull pula várias vezes, olha como ele pula alto, inclusive. Depois de quase dois minutos, chega o dono desse animal aí, viu? Esse rapaz de camiseta vermelha, ele vem correndo, aí dá pra ver, né, que os dois acabam discutindo ali. Depois ele vai embora com o cachorro como se nada tivesse acontecido. Isso foi no domingo, por volta das seis da tarde ali no Areal. Eu te lembro que aqui no DF existe uma lei, existe uma legislação que obriga que tutores de animais de grande porte usem coleira e principalmente a focinheira, né? Pra sair na rua, meu filho. Rodouca, advogada, fala sobre isso. Por não observar as regras de devido dever e cuidado com seu animal e consequentemente desrespeitar a legislação e der aso para que o seu animal ofenda a integridade de outro animal ou ofenda a integridade física de uma pessoa, será responsabilizado tanto administrativamente como no âmbito penal. O tutor deste animal será penalizado administrativamente com multa, terá o seu animal recolhido que poderá consequentemente ser doado ou leiloado para uma outra pessoa e no âmbito penal poderá ser responsabilizado pelo artigo 31 da lei de contraversões penais. Legenda Adriana Zanotto